O motorista deste caminhão carregado com bobinas de papel acabou perdendo o controle do veículo que saiu da pista e bateu em um barranco. Ele vinha sentido a cidade de Renascença quando sofreu acidente no final da tarde de ontem na PR-280 próximo à entrada de acesso à comunidade de Canela, em Renascença. O motorista sofreu ferimentos e foi socorrido por profissionais do SAMU. A Polícia Rodoviária Estadual registrou o acidente. A Polícia Rodoviária Estadual registrou o acidente.